Bom dia pessoal! Hoje vim mostrar para vocês como estão a minha taioba, meu peri-taioba gigante. Olha só aqui a folha dela, que coisa mais linda! Muito grande! É uma folha maior que a outra. E essa taioba aqui, ela é comestível. E como saber, como identificar a taioba? É muito simples. A taioba comestível, ela tem essa linha aqui do lado. Ela tem essa linha aqui do lado todinho da folha. Toda folha, ela tem essa linha. E ela é formato de coração. Olha só, ela é pontuda aqui no começo. E aqui em cima, olha como é. E outro detalhe também, é aqui no meio. Ela é aberta aqui no meio. Ela não é fechada que nem a taioba brava. E o talo dela, olha aí, é verdinho, olha. Olha aqui atrás da folha, olha como é. Olha só o pé, ela gosta muito de terra com substrato e úmido. Ela gosta de terra bem adubada. E ela é muito boa para a saúde. Essa aqui foi uma muda que eu ganhei, plantei. Aí nasceu, ela ficou assim, gigante. E ela, você pode fazer refogada. Ela não pode ser consumida crua. Tem que ser cozida ou refogada. Ela é muito gostosa. Aqui a folha nova que nasceu, olha. Deixa eu mostrar aqui. Porque ela é aberta. É aberta também, não? Aqui eu tenho três pés de taioba. Mas esse aqui foi o que mais se desenvolveu. Não, olha só. Olha só o tamanho dessa folha. Que coisa mais linda, olha só. Muito gigante, olha. Então é isso, pessoal. Eu vim trazer esse pezinho de taioba não, né? Esse gigante. Folha gigante para mostrar para vocês como a taioba é muito linda. Tchau, até o próximo vídeo.